Fala pessoal, começando mais um vídeo aí Dessa vez nós estamos aqui no bairro Karan 1 Pra mais uma instalação Queria mostrar pra vocês aqui Uma das situações que já aconteceu E infelizmente continua acontecendo Não sei se é o pessoal da concorrência que está fazendo isso Mas se for, cara, é uma coisa Meio que irresponsável de estar fazendo, né Porque não foi a primeira vez que aconteceu Já aconteceu comigo, já aconteceu umas 6 vezes já De pegar esse tipo de situação Inclusive já tem vídeo que eu postei Sobre essa situação Que não é legal A respeito da caixinha Solta do nosso suporte E justamente onde tem a caixinha da concorrência Como vocês podem observar ali a nossa caixinha Não tem nenhum cliente ativado nela ainda Então Não é Nenhum técnico da própria empresa que está Fazendo isso Bem provável que é alguém da concorrência E justamente nas caixinhas Que estão fora do suporte É justamente onde tem a caixinha da concorrência Não estou falando que é concorrência Não estou falando isso Estou falando que pode ser que esteja Alguma pessoa maliciosa Da concorrência Que não goste da empresa Não gosta da nossa empresa Que está fazendo isso É muito feio Realmente muito feio É um tipo de pessoa que não é profissional Para estar fazendo esse tipo de situação Não é uma pessoa profissional Então eu repudio esse tipo de atitude Não é uma coisa que se faça Porque acaba prejudicando a empresa Fazer esse tipo de situação prejudica a empresa Se é alguém Que está vendo esse vídeo Que faz esse tipo de coisa Quer dizer para você Que é muito feio Isso prejudica a empresa E muito Tenho certeza que ninguém ia gostar Que prejudicasse a sua empresa É isso aí pessoal Vamos para mais um vídeo Uma instalação aqui Só deixando esse recadinho para vocês E tenho certeza aí Que existe muita pessoa boa Nesse mundo Mas também existe muita pessoa maliciosa Só lembrando Se você não for inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele joinha Para ajudar a fortalecer Tá É isso aí Bora para o vídeo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.